e com a chegada dos acessórios carazade também vem bastante coisa né em relação a o acessório em si cristais aprimoramentos e itens para poder clicar o próprio é o próprio carazade né então a gente tem aqui os nossos acessórios da lua minguante é para quem fez agora é o acessório da lua minguante para quem fez né mas há muito mais tempo são os acessórios da jeitina tá E aí Coringa depois de chegar os carazade na solitinho vai ficar perdido não você pode sim fazer o que eu vou fazer aqui agora com eles tá lembrando que o que eu vou fazer aqui não é só que os acessórios da jeitina você pode fazer com qualquer outro acessório também pode ser corzão pode ser um grade pode ser qualquer outro tipo de acessório beleza se a gente colocar o mouse em cima desse esse itemzinho bonitinho aqui tá vendo ó ele vai mostrar os acessórios que você consegue extrair né a essência do acessório serap basilisco voltar a lua crescente olho da ruína lá e tem ogro madrugada de barco rosão e o auxílio da lua minguante que seria esses acessórios que tem aqui isso é para extrair né a essência da madrugada né que é o que a gente vai fazer aqui agora aí a gente tem ali para baixo tem a essência da madrugada fúria do espírito que você faz com os quatro um grade mais para baixo tem a essência da precisão você faz com os quatro acessórios de precisão a essência da redução de dano que você faz com os três acessórios de redução de dano beleza e lá embaixo tem a essência é da madrugada evasão que você faz com os seis acessórios de evasão a receita é a mesma beleza então que a gente vai fazer a gente vai vir aqui na lupa e a gente vai escrever nessa lupa minguante e essa lua minguante ele vai te mostrar né pois é np6 a lua minguante onde eu tô aqui é em Odilita o npc é esse aqui ó possui a bolsinha tá a bolsinha verde na frente não é isso aqui isso aqui ele vai te jogar para a retina a gente não quer ir para a retina a gente quer ir para esse carinha que vende que então tem essa bolsinha aqui na frente vem nesse npc né esse item aqui que a gente tem na mão ele custa 5 milhões baratinho usa um desse para cada acessório que você vai né derreter é extrair a essência do acessório o que a gente vai fazer aqui agora eu comprei dois né são os dois que tá ali comigo então a gente vai fazer aqui ó aperta no L vai em aquecimento e eu vou aquecer aqui ó o anel da da retina né que é o acessório da lua minguante tá junto com um desse daqui ó é um desse junto com um desse oi 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 e a gente pega a essência da madrugada x100 essa quantidade x100 é porque é o acessório tá da retina se fosse outro grade de verdade tá a gente pegaria ó se fosse o tom o tom grade de verdade o tom o brinco tom grade pen ele daria 250 essência tá no pen mas é a essência do espírito negro vocês entenderam né não seria essa daqui aí você está madrugada seria a essência da madrugada da fúria do espírito mas você pode sim fazer a troca caso você faça isso daí beleza então bora você conhecer aqui e no processamento e os acessórios da retina né acessórios da lua minguante se transformaram em 200 pedrinhas é a essência da madrugada e assim é bom né eu acho legal ver a essa evolução do jogo porque na época a gente fez e tem que nossa eu preciso de mais povo economizar mó dinheiro e agora os itens se transformaram aqui em itens que custam exatamente né ele o teto desse item aqui é exatamente sem cacá né então a gente fez aqui 20 bilhões caso chegue no preço máximo é assim que a gente né derrete transforma os nossos acessórios tá em essência da madrugada eu dei o exemplo para vocês de outros ali também espero ter ajudado vocês eu vejo vocês no próximo vídeo infelizmente os itens da retina o auxílio da lua minguante a gente não possui mais tamo junto eu vejo vocês no próximo vídeo valeu pessoal até a próxima